Se a Câmara de Vereadores tivesse tido a postura que essa Câmara está tendo agora, talvez a realidade que a gente encontrou nas escolas fosse diferente. Talvez as escolas não tivessem lá problemas que estão há mais de um ano, há mais de 5 anos, há mais de 12 anos, há mais de 20 anos, há mais de 30, há mais de 50 anos. Talvez esses problemas tenham vindo sendo resolvidos e o prefeito hoje tivesse só que fazer reparos. E a gente estava reclamando a ele só para fazer reparos. Mas, infelizmente, não é assim que ocorre, não foi assim que ocorreu. E a gente, que é vereador nesse mandato, aí eu quero aqui mandar um abraço para todos os meus pares, dizer que lá a gente tem 11 vereadores dos 11, 8 foram eleitos para essa legislatura. Lá temos 7 vereadores que se colocam mais na bancada de oposição. 5 desses 7 foram eleitos nessa legislatura. Então, não cola nesses vereadores a ideia de que deveria ter feito isso há 5 anos atrás. Porque eles respondem por um mandato por 2017 e esse ano. Esse questionamento é muito jogado, viu, Jair, por conta de mim, do vereador Lindelso e do vereador Marcos, que são vereadores que atuaram na gestão passada. E a gente atuou, sim, na gestão passada. Atuamos, inclusive, a gente tinha trânsito no governo. E eu quero lembrar aqui que o prefeito foi injusto com o vereador Lindelso. Lindelso, porque eu lembro que em 2013 o colégio do Maracaiá dava pano indireto de energia elétrica, falta de energia elétrica. Uma festinha de São João a escola do Maracaiá não podia fazer porque se saltava o muro do fundo da escola e tal. Então, por muita pressão do vereador Lindelso internamente, por muita pressão do vereador Lindelso com o secretário de educação, com o secretário de administração e até com o prefeito, chegando à indisposição, que eu testemunha isso, ele conseguiu fazer aquela reforma que podemos testemunhar, que hoje a escola do Maracaiá falta pequenos reparos para poder, hoje ela está, pintura e reparos que não são feitos, que se fossem feitos anualmente, estava tudo tranquilo. Então, sem contar ainda a escola da terra dura, que também eu testemunhei já, a briga que foi do vereador Lindelso com a secretária de administração e finanças e com o prefeito Vânia, para que fosse feita a reforma da escola. Então, assim, é injusto, está sendo injusto com o vereador Lindelso, que atuava muito, tinha trânsito no governo, atuava por dentro para que esses problemas fossem resolvidos. Está sendo injusto comigo, veja, sou militante da educação, né? Eu quero lembrar aqui um dos projetos mais importantes da história do município, que é o projeto Universidade para Todos, e que levou, inclusive, ao município de Água Fria disponibilizar transporte para estudantes técnicos e universitários. Porque se não fosse esse programa Universidade para Todos, não tinha se criado essa demanda no município. E a gente estava até hoje na situação que está. Então, hoje tem na Câmara uma lei de autorização, de autorização para que o município possa disponibilizar esse transporte tanto para a feira quanto para a serrinha, por conta desse vereador aqui, de outros vereadores como o vereador Moisés, que acompanhou o debate junto comigo, e conseguimos internamente fazer com que o prefeito, o prefeito naquela época, abraçasse essa ideia e tornasse uma realidade irreversível. Porque hoje, hoje, nenhum estudante mais aceita a realidade que eu vivi quando era jovem, que se eu quis estudar, eu tinha que pegar uma moto aí e sair aventurando, chegar em Serrinho e voltar. Entende a diferença agora? Então, assim, quero lembrar ainda que a Escola do Topo, Jário, foi a Escola do Topo, em 2013, tinha visto a pintura no último mandato do Seu Balbino. Quero em prova? Eu tenho umas fotos todas, a gente tem lá as fotos de ano a ano. É isso? É da minha comunidade. A escola foi pintada no último mandato de Seu Balbino. Foram oito anos do prefeito que estava aqui ontem sem pintar e sem fazer nenhum reparo naquela escola. E graças à atuação desse vereador, desse vereador que está aqui, intervindo na gestão passada, transitando, articulando junto à Secretaria da Educação, quero mandar aqui um abraço até para o vice-prefeito, ex-secretário da Educação, Miguel, para a técnica, para a técnica desde Nani Carneiro, que conseguimos convencer em transformar aquela escola do topo no Núcleo de Educação Infantil da região lá, daquela região. E hoje, hoje, convido o ex-prefeito a ir fazer uma visita, é o prefeito atual, a ir fazer uma visita nessa escola e olhar como é que essa escola está. e quero dizer mais, já está precisando de alguns reparos. Porque se ele deixar o forro daquela escola sem limpar, como ele está fazendo já há mais de um ano, vai ficar na mesma situação que as outras escolas. As outras escolas não. Então, assim, é injusto dizer que a gente... É injusto dizer que a gente não ligava. A gente ligava sim, a gente tem o que mostrar. E hoje, eu me coloco na pele do vereador Marco de Bila, para quem eu quero mandar um alô. Me coloco na pele do vereador Antônio Niares. Me coloco na pele do vereador Dica. Eu tenho quase certeza que Antônio Niares já fez a briga para poder o prefeito cuidar daquela escola lá, da região dele. Eu tenho certeza que o vereador Dica, do ônibus, já fez a briga para não deixar aquela escola lá em risco de desabamento. E eu tenho certeza que o vereador Marco, internamente, porque ele é governo, ele não pode fazer o que eu faço na tribuna, já teve várias conversas com o secretário, com o prefeito, para poder resolver o problema daquela escola do Maria Helena, que é uma vergonha. E também do Geraldo. Eu tenho certeza. agora eles não podem ir a público. Eles tentam tratar os bastidores porque eles são o governo. Eu entendo até a postura deles. Eu entendo a postura deles. Mas agora a gente está no bloco de oposição. Eu não tenho trânsito com o governo. Eu não ando... Sabe? O prefeito... A administração de Manuel é ela lá e é o carro. A gente é oposição. Então, a gente está fazendo o nosso trabalho. Quem... O nosso trabalho que é fundamentado pelo artigo 31 da Constituição. Quem estiver incomodado com isso, mude a... Mude a Constituição brasileira. Nós estamos cumprindo o nosso papel. E é isso que... Que a Câmara tem que fazer. Sabe? Sabe por quê? Porque... Foram desde a emancipação política que a gente testemunha câmaras complacentes. Não é isso? O que é que a gente tem agora? A gente tem um município... A gente tem um município exatamente como esse rapaz acabou de citar aqui. Não é isso? A gente tem um município com um monte de problema. Agora, a Câmara está tomando uma postura diferente. É para travar o município? Não. É para fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, eu convido o rapaz aqui a estar Eduardo estar presente no dia que a gente for tratar com o secretário de educação lá. A situação, o relatório das visitas que nós fizemos. para que o secretário de educação explique para a gente o que foi que ele fez com os recursos que estava previsto no orçamento de 2017 para ser investido em pequenos reparos, hidráulicos, elétricos, limpeza de fogo. Pode fazer dinheiro que não foi feito essas coisas. Então, assim, eu acho que a população precisa conhecer mais a Câmara, conhecer mais o que é o trabalho do vereador. Está na dúvida a perguntar. Eu acho que o presidente Marlos trouxe uma questão importantíssima. Já pensou se o presidente Marlos dá entrada em um projeto que tem nenhum projeto 001 que tem duas cópias iguais, que tem duas cópias com protocolos diferentes e com conteúdo também diferente? Já pensou a gente ia votar nenhum ia votar nenhum mas o texto poderia valer o do outro. Aí ficava bonito para a mesa de diretora da casa. Então, assim, acompanhe o trabalho da Câmara, procure entender o que está acontecendo. Hoje, eu estou aqui aberto, eu topo, viu? Eduardo, o dia que você e sua turma de estudantes quiser fazer um debate com esse vereador, chamá-la na escola para explicar a situação A, situação B. Eu estou aqui desde já me dispondo a discutir porque eu acho que o que falta na população é entender o que está acontecendo para poder não fazer nenhum tipo de julgamento do nosso trabalho, sabe? Superficial. Porque dizer que o que a gente está vivendo na Câmara é picuinha, pelo amor de Deus, a gente está vivendo pela população a primeira vez na história uma Câmara que tem uma postura de independência. A gente é um dos únicos municípios do Brasil que conseguiu derrubar em um ano quatro vetos do prefeito, vetos que iriam prejudicar diretamente o município. Lá em São Paulo ontem, Jário, você percebeu a situação dos professores lá? sabe o que estava acontecendo ali? Quem manda na Câmara de São Paulo é o prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo está votando um projeto que ataca diretamente os trabalhadores da educação, ataca diretamente os trabalhadores da educação, só que a Câmara fechou as portas, não queria deixar o povo entrar para poder aprovar o projeto. Então, aí, você pode olhar na rede e foi um confronto danado entre professores e policiais porque a Câmara não estava permitindo que os professores entrassem na Câmara porque a Câmara queria votar o projeto que era favorável ao gestor. Então, assim, vamos celebrar, e a gente precisa celebrar isso, é a independência dos poderes. Sabe? E vamos respeitar o que a gente está fazendo lá porque o que a gente está fazendo lá pela primeira vez na história pode mudar, pode estar mudando uma mudança no comportamento, no jeito de fazer as coisas de 50 anos. Porque, você lembra aqui o que foi que o prefeito colocou na fala dele? Ah, que sempre foi assim. Sim, resolveu o problema? Porque a gente está cumprindo, pela primeira vez, a gente está cumprindo com o nosso papel e a gente está percebendo que as coisas estão lá, todas abandonadas. Então, o jeito que estava vindo fazendo estava dando certo? Não, então a gente tem o direito de fazer diferente? Tem, o que a gente está fazendo agora é cumprindo o que está na Constituição. e agora o prefeito tem que cumprir com a obrigação dele. Qual a obrigação dele? É usar o QDD. Está aqui o demonstrativo. Viu, Jário? Esse documento é importante. Essa ação que ele anulou aí está aqui. Essa ação está aqui. Então, ele tem que anular, ele tem que fazer o que está aqui. Se ele não fizer, ele tem que, se ele quiser fazer outra coisa diferente, ele tem que anular e pedir autorização para a gente. Então, isso que é o caminho. o pastor também cobrando horário dele aqui, eu quero agradecer a você. É importante, gente, essa participação e você ouvinte poder ouvir, tirar suas conclusões. Nosso objetivo aqui é só um, que é realmente levar informação para as pessoas precisarem entender que às vezes você é prejudicado por um comentário, é prejudicado porque alguém falou isso, aquilo ou outro e aqui você vai ouvir ambas as partes. Esse é o nosso objetivo, cada um tirar suas conclusões. Meu caro vereador, eu quero agradecer pela sua pacifação. Posteriormente, podemos marcar um outro dia. Eu disse que o senhor podia vir com outro tempo aqui para poder falar para a população e eu quero de antemão agradecê-lo e dizer que o meu tempo já foi embora, senão eu vou ficar sem gasolina aqui. Não, eu agradeço. Quero te agradecer, dizer que... Eu devo estar rápido para andar. Eu acho que a informação ajuda a tirar as pessoas da ignorância. A gente precisa levar a informação. Quando a gente informa, a gente informa, as pessoas entendem o que está acontecendo e agora ajuda muito. Então, assim, eu quero dizer que esse meio de comunicação é um meio importantíssimo de levar a informação às pessoas. Assim como é também a própria... Quero aqui para benizar o menino da TV Água Fria Digital. Assim como a gente tem usado os meios de comunicação que a gente tem a nossa... O Face e tudo. Então, graças a Deus, hoje é possível a gente levar a informação à pessoa. Então, é isso que a gente precisa hoje. Fazer as pessoas entenderem o que é que está acontecendo. Para aí, elas fazerem julgar. Mas, sem informação, a gente não avança. A gente acaba tendo opiniões distorcidas das situações. Beleza. Então, agradeço, Jair. Muito obrigado. Obrigado.